Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, a pedido de muitos inscritos no canal, o pessoal fica comentando, 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 ah, o senhor nunca mostra como tirou o ouro da areia ferro, dos material, né? Então hoje eu vou mostrar, porque tem muita coisa, pessoal, que o garimpeiro, ele guarda segredo pra ele, alguns segredos, sabe? Mas eu, nos meus vídeos, eu falo tudo que eu tenho que falar, porque nem se eu fosse o Teflash, eu não conseguiria pegar todo o ouro do Brasil, certo? Então, tem uma fatia do bolo pra cada um, o Brasil é grande, monstro, mas é monstro. Então, eu vou, como o pessoal, o senhor não mostra, tirando o ouro com o mercúrio, o senhor não mostra, tirando com ácidos, o senhor não mostra fundindo o ouro. Então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra, pros inscritos do canal, e pra vocês também que não é inscrito aí, Se inscreve no canal que eu tenho mais de 400 vídeos, pessoal, tudo sobre ouro e pedras. Se você que tá começando aí, se liga nos meus vídeos, você vai aprender muita coisa, que já é anos de garimpo, tá ok? Vamos lá. Aqui, ó, olha, é tudo sulfetos, que eu tiro, nos outros vídeos vocês vão ver. Eu moio nas pedras, certo? Depois eu deixo no ácido, né? É tudo comum que vocês comprem o depósito, matéria à construção, eu deixo no ácido, com água oxigenada, e deixo por 48 horas, sem ele reagindo, tá ok? Aí, o que ele faz? Ele ajuda a separação do ouro, de mica, ferro, entendeu? Faz a limpeza, aí fica, isso aqui, né? A ferragem, aí, o que que eu faço no final? Eu capito tudo no, no mercúrio. Ó, vocês tão vendo aí, ó. Aí, o que que eu faço? Eu fico balançando o mercúrio pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ele vai captando o ouro em pó, o ouro talco, ou até o ouro invisível, que você é olho no, você não vê, entendeu? As grandes mineradoras fazem isso, ou então com cianeto. Eu pego o ouro com cianeto, que eu sei a fórmula do cianeto e sei trabalhar com ele. E eu sei trabalhar com ele porque a gente conhece um pouquinho de química também. Eu não passo essa informação, porque aqui é muito perigoso. Você não faz ideia de quantas pessoas já morreu com cianeto, fazendo teste, e é um perigo. Cianeto é perigoso demais, é até proibido, entendeu? Por isso que eu não faço vídeo sobre cianeto. Antes que era usado nas guerras, né? É, matou lá de seis milhões de judeus lá, a maioria foi tudo com cianeto, entendeu? Aquela boate Kiss, você lembra da boate Kiss, que morreu lá centenas de pessoas? Foi tudo que pegou fogo lá, aquela fumaça com polietileno, isopor e outros materiais lá. Formou aquela fumaça, as pessoas inalou lá. Muitos teve morte instantânea, porque o cianeto, dependendo da formulação dele, é questão de vinte segundos e tá morto, entendeu? Ele dá uma reação, ele te rouba todo o oxigênio das suas células, te dá, te tranca aqui, te apaga, aí já era. Por isso que eu não dou a formulação do cianeto, é muito perigoso. Tá ok? Então eu explico essas coisas mais simples, tá ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse mercúrio aqui, ó, pode ver, eles estão tudo em bolinha, mas se eu fizer isso, olha, se eu fizer isso, eles se juntam, ok? Eles se juntam, quer ver? Deixa eu pôr aqui pra eles, pra o pessoal ver, nego. Ó, ó lá. Tá vendo? Ó lá. Aí ele trouxe o material, ó. Agora eu pego, limpo de novo. E aqui ficou um pouquinho ainda. Vou limpar de novo. Aí eu vou limpar as pouquinhas, vou limpar as pouquinhas. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar ele aqui. Eu vou pegar o mercúrio. Vou pôr ele aqui. Sabe? Nesse pano aqui, dobrei ele em dois. Vou pôr ele aqui. Vou fechar. Uma vasilha limpinha. Com água. Vou torcer. Desculpa. Vou torcer, vou torcer, vou torcer. O mercúrio vai sair tudo aqui. Certo? Aí mole de novo. Vou torcer até o último, que não dá mais. Aí o que eu faço? Eu abro. Tá ok? Eu vou mostrar aqui. Eu só tô explicando agora. Mas eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Aí eu pego a algama. Ponho no cadinho. Tá ok? Ponho no cadinho. Ponho um pouco de borax. Tá? Pego um pouquinho de borax. Ponho aí, ó. Uma pitadinha como se fosse temperar uma salada. Ponho aqui, ó. Um pouquinho aqui de borax. E ponho o mercúrio aqui. Aí eu vou... Vou ligar. O maçalico. Eu vou mostrar tudo isso no vídeo. Só tô orientando agora. Vou ligar o maçalico. Vou aquecer de longe. De longe. Pra ele pegar calor. Quando eu perceber que ele já tá... Pegou bastante calor. Aí eu aumento a chama. Aumento a chama. Aí eu vou dar a fundição. Da algama. Pra sair a pepetinha. Tá ok? Entendeu tudo. Tudo que eu falei. Sim. Por que que eu falo isso? Entendeu tudo que eu falei. Porque eu falo. Explico. Mostro. Detalhe. Tudo. E as pessoas fazem cada pergunta que... Só o humano mesmo. Porque lá no meu planeta, lá. Em Marte, lá. Os ET não fazem essas perguntas, não. Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Passar esse mercúrio no pano. Que eu falei pra vocês. Ok? Vou fazer a algama. E vou fundir aqui. No cadinho. Ok? Depois que eu... Fundir. Sair a... Fazer a pepita. Aí eu jogo aqui. Aqui é ácido muriático. Eu jogo a hiela aí. Ele ajuda a purificar mais ainda. Junto com o boro. E com o ácido. Eu jogo aqui dentro. Aí fica a pepita bonita. Ok? Essa vai ser a primeira parte. Se você gostou. Deixa um like aí. Se inscreve no nosso canal. Aí eu vou fazer a parte 2. Tá ok? Aí depois vocês assistem a parte 2. Que vai ser o final. Tá ok? Tá bom. E aí? E aí? E aí? Obrigado.